Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japachimene e está começando mais um vídeo aqui no canal. Tem uma obra lá no fundo, gente. Ó, escutem o barulho. Mas é isso, gente. Vamos sair já aqui de casa, tá? E nesse vídeo. Estou indo lá no Brás fazer umas comprinhas, tá? E nesse mesmo vídeo, assim que eu chegar, eu vou mostrar todas as coisinhas que eu comprei no Brás. E, gente, também a Bia irá comigo, né, Bia? Sim. Que nós também vamos fazer comprinhas para a Manu. Então é isso, gente. Acompanha a gente, ó. Estou levando essa mala aqui, ó, de rodinha, tá vendo? Porque ajuda muito lá no Brás. É muita gente, é muito calor, é muito peso. Então eu estou levando a mala para me auxiliar a levar as coisas, né? Inclusive, hoje irei de Uber, estou sem carro. Meu carro está em manutenção e estou sem carro hoje. Sentindo muita falta, mas vou de Uber com a Bia mesmo. E até melhor, porque lá é muito difícil para estacionar, né? Então vai ser a melhor saída mesmo. Tchau. 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 Gente, cheguei em casa. Tchau. 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 meus valores. Se não me engano, foi R$45,00 essa calça. Comprei esse vestido porque sábado será a festa da Jade, né? E vai ser de uma personagem da Disney. Comprei esse vestidinho aqui, né? Comprei dois dessa cor pra escolher entre os dois, tá? Mas gostei muito do outro. Vou mostrar pra vocês. Mas eu comprei esse vestido também, foi baratinho, não lembro muito bem. Acho que foi R$35,00 ou R$45,00. Aqui é o outro verdinho, esse aqui que eu mais gostei, ó. Olha que lindo. Esse aqui foi o que eu mais gostei. Eu acho que eu vou querer usar esse, ó. Vou mostrar as blusinhas que eu estou encantada com esse modelinho novo de blusinha. E tá fazendo sucesso lá no Graz também, tá, gente? Esse modelinho aqui é cropped, tá? Só que eu tô achando chique usar cropped com essas calças mais chiques também e blazer por cima, ó. Então, ó, comprei essa. Comprei esta aqui, ó. Essa daqui atrás que abre, ó, tá vendo? Tem a manguinha. Comprei essa aqui verdinha também. Tá vendo? Essa daqui branca. Essa daqui, gente, ai, eu achei linda, ó. Eu acho muito fofo esse... Acho bem praia agora verão, tá vendo? Acho muito fofo essa estampa de florzinha. Comprei uma pretinha assim também, ó, de botãozinho. Comprei uma branquinha assim, ó. Ai, essa aqui é linda, ó. Ficar linda no... Gente, no manequim tava perfeita. A branca e a preta eu comprei. Eu tô falando assim, gente, meio aérea, porque eu tô muito cansada. Meu dia foi corrido demais. É... Eu fui em vários lugares hoje e foi bem corrido. Peguei mais blusinha. Olha só essa, que linda. De florzinha também. Bem verão. Olha essa daqui. Muito chique, gente. Essa aqui, pra mim, é uma das minhas favoritas. Comprei essa branquinha também. Olha que linda. Comprei shorts, gente, porque eu estava pelada de shorts, ó. Comprei esse aqui. Esse aqui, ó. Comprei esse aqui também, ó. E esse aqui. Os shorts, na maioria dos lugares, tá 3 por 90 ou 4 por 100, tá? Então acaba saindo 25, 30 reais o short. Comprei esse short aqui também, ó. Comprei esse, que também é lindo. Essa calça aqui, ó, branca também, mais social. Tipo aquela preta que eu mostrei. Esse aqui é um conjunto, gente. Olha, o short sai. O short sai eu achei pequeno, tá? Mas o cropped tem tamanho bom. E o que eu gostei desse conjunto foi o blazer. Olha só. Que coisa mais linda. Eu gostei do conjunto por conta disso. Essa é a sobreposição, tá vendo? Olha o blazer. E ele é cortadinho aqui, ó. Gente, muito lindo. Esse aqui no corpo fica perfeito. Desse mesmo jeito, o modelinho também, ó. Comprei esse roxo. Gente, o roxo tá lindo, olha. Olha isso. Cropped e o blazer. Olha o blazer roxo. Tá num tamanho muito bom também, viu? Num tamanho bem grande. Então, fica bem, sabe? Cobre o bumbum. Eu gostei. Comprei também essa calça aqui, ó. Que é um conjunto também, tá, gente? Deixa eu só achar. Aqui, achei, ó. Calça, o cropped. A calça, o cropped. E o blazer azul também. Piscina, olha. Que lindo. Só que esse tecido aqui é um pouquinho diferente. É um pouquinho mais grosso. Muito chique, gente. Comprei essa calça aqui pensando em ficar em casa mesmo, em dormir. Mas olhando bem ela, ó. Ela tem um punho aqui, ó. Olhando bem, ela é bem estilosona, né? Dá pra fazer vários looks estilosos, né? Quem sabe? Depois que eu pôr meus peitos, né? Fazer umas fotos bem estilosas com os croppeds, assim. Comprei esse short também, gente, ó. Não tinha mostrado. Eu tava perdido aqui, mas eu comprei esse aqui também. Comprei esse vestido, que tá parecendo com um vestidinho que eu vi na Shein. Olha, que lindo. Achei lindo. A Nilo falou, esse aqui é pra gente sair, né, amor? Eu falei, é, é pra gente sair. Mas é muito lindo, gente. Muito. Olha só. E o branquinho também. Igual. O preto e o branco são iguais. Comprei este longo, que tá divino. Ele tava tão divino, que quase levei todas as cores. Mas eu só comprei duas, né? Esse azul. Olha esse azul, gente. Olha essa cor. Nessa morena. Olha. Tecido delicioso, gente. Estica, ó. As costas. Isso aqui é pra aplaudir em pé, né? E o rosa também desse. Ele é um rosa meio laranja, sabe? Meio vermelho. Vai aparecer vermelho, mas ele é tipo um rosa. Meio chiclete pink, sabe? Não sei explicar. Mas ele não é vermelho, tá, gente? Ele é rosa. O rosa é meio chiclete, tão escuro. Mas é o mesmo modelo, o mesmo tecido, o mesmo tudo. Comprei este blazer aqui também, olha. Lindíssimo. Branco, ó. Que cobre o bumbum também. Ele não é cortado, tá vendo? Lindíssimo. Olha. Tem botão aqui, botão aqui. Bem chique. E deixa eu ver o que tem aqui. Ah, gente. Aqui tem, ó. Blusinhas, ó. Essas blusinhas aqui, tudo... Acho que era de 10, 15 reais. Ó, blusinhas. Tá vendo? Basiquinha. Aí fui pegando um monte de cor, né? Baratex. Essa cor aqui é minha favorita. Então, peguei um monte. E comprei também este croppedzinho aqui também, que eu acho essa cor linda. Achei essa cor linda. Então, peguei. Comprei alguns acessórios, gente, ó. Uma loja de entidade, eu comprei este daqui, ó. Vem pro carregadorzinho que acabou de cair. Carrega aí, ó. Estão vendo? É um liquidificador portátil. Fala assim, né, chique? Esses dias eu fui na casa do Andericinho e eu queria tomar suco, porque eu não tomo refrigerante, né? Eu queria tomar suco. E aí eu fiquei com muita vontade. Eu fui lá no pão de açúcar, comprei maracujá. Caracujá. Quando eu cheguei lá pra fazer o suco, não tinha liquidificador. Mas eu fiquei numa bad, uma bad. Então, isso aqui vai andar comigo pra todo o outro lado, pra tomar meus sucos. Comprei essas decorações, cada uma foi 10 reais, ó. paz, gratidão e Jesus. Ai, que linda, gente. Vou pôr aqui na minha sala essa decoração. Aqui, ó, de tirar bolinha da roupa. Aí comprei alguns chaveiros, né? Cadê? Tinha alguns chaveirinhos, assim, de pelinho, ó, de bolinha, tá vendo? Esse daqui é pro Brian levar pra escola, ó, álcool em gel. Comprei cinto, olha. Cinto branco, que eu acho chique. Então, eu comprei dois. Vou ver aqui mais. Ah, olha esse chaveiro aqui, ó. Esse chaveiro aqui também, ó, de coleção. Pra eu ir trocando no meu carro, né? Porque sempre em card, aí tem que ficar trocando, né, gente? Não adianta ficar andando com o negócio feio, cardírio, né? Comprei essas chuchas, assim, ó, de bandana. Comprei, gente, eu amei. Não sei se vocês perceberam, esses dias atrás, tava usando o cabelo preso assim, ó, e eu amei. E aí eu comprei bastante tic-tac, bico de pato, pra prender mais o meu cabelo assim, ó. Deixa eu mostrar. Porque hoje eu tô a cabeça descabelada, né? Tô pego aí, não lavei. Vou lavar só amanhã, que eu tô muito cansada. Pra vender assim, ó. Inclusive, vou ficar com ele já. Já me comprei aqui. Capinha de celular, gente, 15 reais. Olha essas capinhas aqui no shopping. Sabe quanto? Essa daqui que eu vi ontem, ali no Carrefour, sabe quanto? Sim, 70, 80 reais. 15 reais lá no Brasil. E assim, essa e essa. Comprei três. Essas cores que eu mais gosto, pra capinha. E essa daqui era a única que tinha rosinha, né? Só tinha amarelo, verde, umas coisas nada a ver. Aí tinha essa salmãozinha aqui, ó. Tá vendo? Desse coisa. Gostei também. Gente, cabelo pra Jade, assim, que não machuca. Gente, porque aqui a gente é truqueiro, né? Não joga truco. Comprei, ó, dominó também. A gente gosta de jogo. Nossa, tanta coisa, ó. Máscara também eu comprei. Coisas que usa, né, gente? Gente, eu fui comprar as coisinhas da Manu, da minha filhada, né? Que vai sair no vídeo de amanhã. E aproveitei pra comprar umas coisas pros meninos, né? Ó, vou mostrar. Camisa pro Brian. Camisa para o Rafa. Tudo igual, gente. Aqui, ó. Para o Brian também. E para o Rafa igual. Porque eu sou dessas. Eu gosto de fazer essas palhaçadas. Aí, ó. Ó, 10 anos do Brian. Tô usando 10, gente. Ó, tem a toquinha atrás, ó. Regatinha. Porque agora tá muito calor. Olha, essa daqui. Tamanho 8. Nossa, mas ele mandou tamanho 8. Eu pedi 10 dessa. Não vai servir no Brian. Vai ter que ficar pro Rafa. Tamanho 8 é tamanhinho, gente. Pequenininho. É esses nervosos que a gente passa no Brian às vezes, né? Por isso que é aquilo. Indico, mas não indico, né? Ó, é do conjunto. Mas veio pequena. Vou deixar até separado pra trocar quando for lá de novo. Olha. Regatinha pro Rafa, ó. E o shortinho é conjunto, tá vendo? Aqui, ó. Shortinho também. Esse aqui é do Brian. Ó, tamanho 8 também. Eu pedi trocar. Eu pedi tudo 10 pra ele. E o moço mandou 8. Acontece, né, gente? Se você não vê na hora, esse aqui, ó. Bermuda. Bermuda do Rafa. Regatinha. Esse aqui é do Brian. Colocou 8 também, gente. Esse aqui. Meu Deus, vou ter que trocar. Ó, 3 é do Rafa. Esse aqui é do Rafa também. Ó, que cor linda. Mais bermudinha, ó. Camisa do Brian. Esse aqui tá bom o tamanho. Comprei essas máscaras aqui também pro Brian levar pra escola, ó. Tamanho de criança, né? Ih, gente. Comprei esse vestido aqui pra nega. Por quê? Porque desses vestidos assim de frufru, a maioria machuca, sabe? E aí eu aprendi a não comprar mais vestidos desses de frufruzão que machuca. Só que esse tem um tecido bem levinho, tá vendo? Aí esse não machuca. Eu pus a mão por dentro. Esse daqui era o único que tinha que era confortável. Vocês estão vendo? Aqui as costas, ó. E aqui a frente. O único que eu achei que era confortável e que não machucava. Agora não cai mais na vestida de comprar vestido frufruzento que machuca. Bom, gente. As compras foram essas. Comprei duas malas também, tá? Mas eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês. Tá bom? Mostrar as comprinhas da Manu, que é a minha filhada. Então se inscreve aqui no canal, tá, gente? Desculpa essa cara de morta, essa voz de cansada. Que realmente eu já fui muito corrido, mas eu não podia deixar de mostrar pra vocês, né, gente? Porque assim que eu postei que tava no Braz, todo mundo ficou me mostra, me mostra, me mostra, grava vídeo. Então eu não podia deixar de gravar pra vocês, tá bom? Então me desculpem a cara. Amanhã eu vou estar melhorzinha, tá? Um grande beijo, meus amores. Até o próximo vídeo e tchau.